Fala galera do canal aqui fala aqui com Alex aqui a gente tá vendo mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou trazer esse jogo aqui né que é chamado super mario 64 não é como super mario 64 se vocês estão vendo aí né tudo tipo assim pensando na sua mente bugado né é o super mario 64 tá aí maker né galera representando aquele jogo né que foi lançado aí mas é hoje nesse time de hoje que é super mario maker aí o 2 né que a gente tem de suíte né e eu vou trazer aqui né esse jogo zinho aqui né que é chamado é super mario 64 né eu vi eu esse é desse desse jogo né galera tal né com internet aqui né no canal do canal no canal de meu parceiro aí tal orião sus game aí né ele mostrou aí né esse game né tal mostrar as coisas aí tal né jogando zinho né e eu tô fazendo esse vídeo também caso disse também na dessa novidade né galera e falando disso também eu vou fazer muitas coisas eu vou criar queimar o mapa não sei como fazer né o lado que eu tô usando esse daqui é o galera ó esses é que eu tô usando né esse daqui é o mundo né tal 642 na descrição aí né galera tal né é se vocês pedirem é eu vou tentar fazer aquele é o vídeo né tal sua explicação desse mapa e simuladorzinho que eu tô mostrando pra vocês né como 64 é sobre é sobre aquele mulador banido né você classe que excluiu né eu vou tentar fazer sempre é explicação aí tal é tutorial pra você entender como você pode jogar com seu amigo na parte 2 daquele super mario 64 né múltiplina é que vocês estão pedindo muito né alguns meses atrás aí tal eu não consegui fazer né tal é isso né então vamos pra parte daqui desse jogo zinho aqui né tal para criar o mapa acho que aperta que start né para criar o mapa né eu não sei como fazer aqui galera acho eu acho que é pra cima e aqui pra controlar qualquer lado eu atendi galera é aqui é para baixo e e o b é para baixo né galera e o a é para cima e não sei que onde porque eu vou trocar que aqui bota para trocar aqui ó aperta esse botãozinho aqui tá vendo galera amarelo aqui os bichinho né aqui tem um bombe né tem um vários bicho aqui a a que a que é general é mostra as coisas aí né a se apertar aqui para cima galera mostra as copos e 4 que você quer escolher né que tem plataformas tem blocos aqui né você quer escolher aqui é só você escolher naquilo eu não sei que escolhe aqui tá aqui é para você girar aqui ó eu ele que não sei que é preciso para fazer mano a página também a ueli nessa que ela não sei para nada né a ter alguns blocos vinho aqui né para escolher a mano tem árvore de decoração nem aquela vidinha mano pera aí acho que foi aqui ok chapeuzinho mano o chapéu que voa mano que da hora tem um metal cap não sei que isso aqui vai vai ficar invisível que fica invisível que ele não vai aqui mano a tem um inter bloco né mano tô entendendo nada aqui meu negócio é pequenininho chico velho é chover aqui a até as plataformas então é deixa abaixar um pouquinho um pouquinho aqui mas não quero aumentar velho que aumentar o som aqui mano o puxo é chover aqui até gosto a mano aquela pistinha né é preciso daquele jogo sony que só que não sei que faz isso eu acho que tem essa parte aqui de fireball mano vou botar algum bicho aqui velho sei lá que é uma fase aqui eu não quero esses blocos aqui não não quero chover aqui ai ai viu tem essas partes aqui a inimigos tá sequela aqui a estrela né moedinha tal não a que os inimigos é até cara a renzinha né aranha né a ela tem aviões passando um monte que vocês estão vendo aí né mano a balinha maná bala velho brito mil né eu só vou botar aqui ó galera pra escolher me aperta start né sei lá a gente pode escolher mano agora que eu cobrei mano né você aperta aqui está chove aqui a mano tem um pouquinho travada zinho eu acho a cada bala bala de mil mano tô vendo não aqui a bala de mil o o shimano que é isso velho a galera é porque no jogo galera você bota tipo dentro daquele canhãozinho né tal e tipo que ele vai vai mostrar que animações galera que esse praxe sai da bala né tipo aí eu vou tomar até dano você vê nossa mano como um bicho tomar dano uma poxa até voa deixa eu apertar que está tinha a galera aqui eu mostro você de botou chove para selecionar a pode ser apertado um tocar no ar né o chove aqui vamos apertar que está tinha faz colheio tá a tem negócio de slot galera que está aqui embaixo tem slot b se que lá puxa e mano eu vou atendida entendi não vou quero 2 nossa mão 200 que poxa sequer sair a pé não comer não não vou começar do do um galera eu vou botar 14 não se louco vou botar 2 esse 2 aqui vai ser é chove aqui a bomba mano aquele com vizinho o jovem que deixou me tá não nem botando pequeno não vou ter uma fase bem louca zinho aqui né a tem a parte que é dos blocos né só tem só esses blocos mano é porque o jogo tá totalmente em beta né eu acho né que ele falou nenhum é os caras aí a de que ter plataforma e a plataforma zinho que ele fica andando galera só que tem como mudar aqui mano eu quero mudar o cenário mas não sei como mudar o cenário aqui eu quero mudar o cenário mano tá deixa eu botar esse negócio aqui eu quero uma parte ai meu deus ai 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 ah tá o mario está chove aquele bloco zinho que eu botei ali eu não sei como criar mano ah aquele bloco zinho assim ó ah não ele é de equilibração mano não é só isso mano só quero saber como é que pode que bota hoje tem um pente ruim que poxa aqui mano ah mano aquele bomzinho aqui da hora mano que a gente conversa aqui naquela parte de bombe up né betfields né mano esse bicho velho Mano, isso aqui, poxa, isso aqui, mano, tô tendendo poxa de nada O que é que isso aqui, mano? Eu botei dois poxa aqui, velho Mano, eu quero saber como é que muda de fundo, velho Tô tendendo poxa de nada aqui, velho Deixa eu botar aqui Ah, tem general, tá, ok Deixa eu ver, mano Ah, poxa, beatfish Canhão, como assim? Nunca vi isso aqui, não Ah, mano, canhãozinho Quando você entra, você pode ir Não sei, qualquer lugar, deixa eu ver aqui Aqui, entra aqui, mano, tem que pular Ah, mano, não sei como entra, não Eu tô aqui, dá um gun power aqui Não dá, não, velho Aquele canhãozinho, só que não mostra os sprites, né, isso aqui lá Não puxa de nada aqui, velho Mano, eu quero saber como é que... Ah, meu Deus Quero saber como é que... Quem é o meu galerá Vou mudar de fundo, mano Eu quero saber isso Tá bom, tá bom Vou botar isso aqui em mim Tá Que isso aqui, mano Ah, aquele skatezinho, né, que te ficar usando, ó Ó, mano, que da hora Pode imitar Não sei que esse aqui Não sei que é do Sonic, né Metal Corp Esse aqui, ela pode usar aqui Ah, mano, que a gente conversa com o bicho Ah, eu me lembrei, galera, do jogo Né Quando você conversa com aquele bicho, né O Integui, né Aí você pode entrar no canhão Agora tem dica, galera Depois quando tava funcionando o canhãozinho, né Aqui tem os inimigos, né E tal Aquela florzinha Tem um negócio Ah, os bombas, né É... Bullet Bill, né Ah, o Chomp, né Aquele bicho que esmaga assim Ficar fazendo a cara dele Ah, sei lá Tem... Ah, esse aqui não Ah, deve ser que eu não sigo Eu tô vendo aqui Esse aqui eu não sei Mas eu quero saber como é que muda de fundo, galera Eu quero saber disso, né Galera É, felizmente só tem isso, né Então vou criar uma pequena fazinha aqui, né Depois eu volto, né, galera Tá, porque vai demorar, né Galera, eu voltei aí, né Porque mais ou menos eu tive alguns probleminhas, né, galera Tá, né Porque... Esse aqui é muito difícil, velho E que as coisas, mano Que eu não quero, né Tô procurando pra criar um cenário aí, né Galera Mas não tô conseguindo, né Mano, é muito difícil, mas não sei que ela tem que fazer o comando aqui, galera É muito difícil Até mas só tá descarregando nessa bosta, né Galera Eu fiquei tentando O tempo todo aí essa merda, né Eu vou conseguir nada, né Tão simples, né Eu tô pedindo Eu tava querendo mudar o cenário aqui, né Galera Tá, mas felizmente não Não tem nada aí, né Tá, né Porque tá difícil, né Galera Tá, daí as coisas, né É, então Né Até uma merda, né Pra fazer essas Poxa, né Ai, ai Então vamos lá É Fica aqui Vou escolher outra Slot, né Não Slot já tem já, velho Deixa eu apertar aqui, mano Ah, pra escolher o Mario Zitos, né Cadê, mano Ah, se você tem que mostra que o Mario Zitos vai na siga Legal, atendi, mano Se que era a poxa do negócio Que merda, velho Que isso, mano Ah, não tem de nada, galera Oxi, oxi Mano, quero ter o comando aqui, como é que eu posso mais ou menos Eu posso mais ou menos trocar a música, velho Quero saber só isso, né Galera Deixa eu ver aqui Ah Tem os beats, né Não sei que puxa isso aqui, mano Deixa eu ver isso aqui, mano Ah, mas esse bichozinho aqui, mano Oxi Que coisa que saquei Ela nasce em cima desse bichozinho aí Você pode ser totalmente bugado, velho É Puxi Não entendi nada aqui, galera Puxi Puxi Aí eu vou criar nesse negócio mesmo Ah, tem aqui o Gomba, né, galera Tal, tem As plataformazinhas Vou botar aqui as plataformazinhas, né Aqui É Preciso botar isso É Vou botar aqui, galera Tem que ser bem rápido Que você vai se descarregue, mano Não tem merdas aqui, velho Ah, mano Deixa eu Bota essa poxa sem medo, velho Agora Deixa eu ver aqui Botando outro slot Quero bloco, mano Eu vou suspender aqui Virei nessa parte não Virei aqui, né Vou fazer um pequeno parco aqui Que já vai demorar muitas aí, né Porque, né Só que quando você vai se carregar, né É, galera Eu não vou fazer nada aí, né Porque Daqui a pouco Ela vai se carregar, né Eu só queria só Porque esses negóciosinho aqui, né Porque não sei fazer muitas coisas, né E tal Desse jogo aqui, né, galera E tal Esse jogo aqui Mais ou menos No Mario 64 É muito difícil de criar, né É, vocês estão vendo Usa aí, né E tal Nessa volta Já fiz um bocado de merdas aqui, né Por enquanto isso, né É, o vídeo de hoje Nesse jogo aqui, né De Mario 64 Aí, né Pra, aí, né De, né Criador por Kazimig, né O criador De, desse De Sarraki, né E tal Foi isso mesmo Então Eu vou finalizar o vídeo aqui, né E falou Até o próximo vídeo E fui, galera Tchau 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 Tchau